Olá, gente! Deus continue abençoando a todos. Eu vou ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si, mesmos avarentos, presunçosos, soberbos, braifemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com o próximo, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. esta é a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus. mas eu acho que ela é uma leitura que é muito compreensível e muito fácil de entender. a semana passada, no carnaval, o assunto que viralizou foi a questão da Baby Brasil com a Ivete Sangalo, a Baby Brasil, dizendo a Ivete de que o apocalipse está próximo. isso aí tomou uma proporção tão imensa que a gente abria a internet só era o que tinha. Baby Brasil, que é a Baby Consuelo, dizendo que o apocalipse está perto. Eu, sinceramente, eu a princípio eu disse que não era Deus usando a a Baby. Porque eu não consigo entender que Deus usa uma pessoa no outro lado está uma pessoa endemoniada dizendo que vai interferir para que o apocalipse não aconteça. Ela não vai admitir que a igreja seja arrebatada e no outro lado a pessoa que deu a palavra está dizendo glória a Deus aleluia ouvindo o demônio. Então, eu particularmente tenho as minhas dúvidas. Eu particularmente tenho as minhas dúvidas. mas qual é o assunto atual? Eu acho que desde de ontem eu acho eu acho que foi desde ontem ou de sábado eu não sei. Qual é o assunto atual? Chama-se Aime Aime uma garota A Y M E Aime Essa garota ela participou de um concurso na TV e ela trouxe uma música que a música ela você sabe o que é uma jaca principalmente uma jaca mole quando você faz assim na jaca que faz assim a jaca se abre se abre e revela tudo o que tem ali dentro aqueles garoços de jaca com a jaca quer dizer revela tudo então foi o que aconteceu com essa menina essa garota eu acho que ela deve ter uns 15 anos ou menos e ela fala na sua música sobre é então ela fala sobre a sua letra da sua música fala sobre o sistema religioso atual né e mostra toda a sua podridão revela na sua música o sistema religioso podre sujo envenenado ela mostra na sua música e você abrir a internet hoje procure não precisa nem procurar tem lá uma uma jovem nome de Aimé Aimé eu creio que Deus está falando nesses últimos dias né tem alguns pastores missionários na internet aí que são mentirosos mentirosos né que que mentem todos os dias todos os meses vai acontecer alguma coisa mas eles não passam de mentirosos e esse povo não tem medo do castigo de Deus esse povo não tem medo do castigo de Deus porque a bíblia sagrada a palavra de Deus diz que o mentiroso a parte que ele cabe é o fogo eterno o fogo eterno mas o que tem de pessoas que se dizem pastores missionários pastoras missionárias mentindo na internet é uma coisa impressionante esse povo não tem medo das mãos de Deus todo mês vai acontecer uma coisa todo mês isso desde 2020 que vem acontecendo essas coisas que amanhã é no próximo mês é de hoje a oito é daqui a sete dias no dia que acontecer aquilo que foi provetizado o profeta é verdadeiro mas por enquanto eu só vejo mentirosos mentirosos pessoas sem piedade pessoas sem temor de Deus meus amigos e minhas amigas são muitos assuntos para falar aqui muitos assuntos mas não cabe no tempo eu só quero dizer uma coisa para você o único caminho chama-se Jesus Cristo nele está a esperança da glória Jesus Cristo o Senhor dos senhores o Salvador o Redentor o nosso advogado o nosso Senhor o nosso pastor ele é o único que pode nos libertar meu querido amigo o tempo está se findando corra urgente para os pés de Jesus para que ele possa te libertar para que ele possa fazer de ti uma nova criatura salvar a tua alma da ira futura o Senhor Jesus Cristo está ali esperar para que tu reconheças que és um pecador que és uma pessoa que precisa de ser salva por Jesus salva pelo mestre corre para os pés de Jesus enquanto há tempo pecador o inferno não foi feito para ti o inferno foi feito para o demônio para o diabo mas se você não aceitar Jesus Cristo se você não recorrer a Jesus não entender que ele é o único insuficiente salvador da tua alma tu vai perecer lá tu vai perecer lá no próximo vídeo eu vou provar para você que a alma que não se entregar a Jesus ela vai para o inferno que muitos muitos religiosos olha irmão a desgraça do mundo chama-se religiosidade é verdade é uma coisa perversa a religiosidade é uma coisa perversa é ela faz com que você seja escravo escravo do sistema o cara torna-se escravo do sistema religioso e hoje muitas pessoas não acreditam que há inferno muitas pessoas não acreditam que há mesmo céu tem gente que não acredita em salvação olha Jesus vem Jesus vem Jesus vem igreja que prepara porque o dia do Senhor se aproxima igreja igreja de Jesus esteja esteja sempre de prontidão de atalaya confiando no mestre confiando no salvador confiando no Senhor confiando naquele que é o alfa o ômega o A o Z o primeiro o último aleluia só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus amém 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 amém